Salve, 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 salve galera! Tudo na paz, galera! Mais um beijo! Se ajeita na câmera aí, baião. Isso me deixa nervoso! Isso me irrita! Chega mais pra cá, pô. Tô chegada, tô chegada, tô chegada. Ah, bati, vou te ceder de novo, baião! Ah, feitória! Essa senhora... Tá dando casamento aí. É claro! Tênis aqui, Astro! Peraí, ô, Félix. Nossa senhora, deu nem pra desviado. Brincadeira, tem hora! Esse aí tá miado, morreu. Salve, Abraão! Salve aí, Maria! Beleza? Coleta dois comigo também. Marcos também. Eu consigo voar! Vai, não vem, não, ele vai. Aí ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha. Olha como é que atira o doente. Não aberto. Meu Deus, mano, que nojo, velho. Nem bota a cara, filho. Nem bota a cara. Vai todo mundo junto pra cima dele. Aí ele aí, olha. Tá que nem um otário de bocão aí. Vai, porrucha! Aê, porr! Aê, ele aí, ele aí, ele aí. Nem bota a cara. Aê, porr! Pô! Pronto! Tá lá! Toma, toma, toma! Carro! Deve ser hack também. Olha lá, falei? Ih, hack também. Ah, é outro hack. Nossa, tem hack. É, é o squad de hack. Você errou, né, Luqueta, miserável? Larga de ser fura-olho, bicho! Que a cara ativou a lock, mano. Você pega o que o Félix, velho. Agora o bicho vai pegar. Top 1 global? Vou falar que eu quero pegar, só que eu não posso falar agora, não. Ei, que isso, cara. Que isso? Tá lento. Cadê meu pau? Cadê meu pau? E o Né, é isso? Nossa senhora, a Bahia não jogou lá do outro lado o mapa, velho. Não é doida, não. Não é doida, não, tropa. Caralala! Meu Deus, tropa! Que faz esse substituimento? Eu não aguento mais, cara. Cala a boca um pouquinho, namorado. Você tá me desgastando aos poucos, velho. Pelo amor de Deus, que Deus. Você tá acabando comigo. Para de falar só um pouquinho, por favor. Tá fermado ali. Ah, maluco, cala a boca. Cala o meu pau, cala o meu pau. Chega! Chega! Eu vou pegar a minha má, velho. Obrigada pelo super 7 aí. Opa, valeu aí, meu parceiro. Ah, não. Bem-vindo aí, anão. Valeu, força, mano. Ah, meu ping, cara. Tá de barrete. Boa, valeu. Nossa senhora. Não tem por onde. Deitei o lar, deitei o lar. Dá pra me levantar. Elimina, elimina. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Toda hora caindo, troca. Toda hora. A internet toda hora, mano. Ai, meu Deus, cara. Tem dois comigo. Ah, um. Poção! Aqui, pô. 255. Ah, mas a internet de novo. Não dá, tropa. Meu. Tem o cara aí dentro. Vai sair de faca, squad. Deburar ele. Não, traz. Matei. Miserável, toma. Nossa, o ping tá ao vivo. A cal caiu, né? Não, tô ouvindo. Não tô ouvindo, não. Vocês têm gelo? Eu tenho três. Tô precisando de gelo, Baiana. Vem cá, que eu te dropo, meu. Passa a cal, pô. Passa a cal. Aí, na frente, ó. Deitei, deitei. Nossa, meu emulador tá... Uma miséria. Vem cá, piquei isso. Pera cá, vem pra cá. Aqui nós estamos safe. Tem bastante gelo aí, Félix. Vamos ver a SS. Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Vai! Vai da merda! Vai! Vai! Vai da merda! Vai da merda! Tô rilando. Vem, vem outro. Boa! É, boia! É! E o Anou tá embrasado ali no superchat, hein? Muito obrigado aí, mano. Muito obrigado à força, hein? Obrigado. Obrigado. E o Anou tá E o Anou tá E o Anou tá Obrigado.